Pessoal, onde é que nós estamos aqui hoje, ó Fazendo a instalação de uma bomba Carlão Dondê E Ed, Ed que é o eletricista aqui, ó Vamos ver a bomba primeiro Vamos olhar a bomba, vamos ver que bomba que é essa aqui, hein Carlão Bomba da Intec BSC 3500 3 polegadas Uma de saída Meio cavalo Aqui ela joga 23 litros por minuto A 40 metros 35 litros A 30 metros E conforme vai aumentando a altura Vai diminuindo, tá vendo Depois tem que pegar o catálogo dela aqui pra dar uma olhada Mas ó, bem Bem pequena, né Carlão Colocar aqui Quantos metros de profundidade tem esse poço, Carlão 120 120 metros, tá aqui o poço Vai ser colocado aqui O Ed está fazendo a fiação Que fita que você está usando aí, Ed? É fita de alta fusão Por que que não é melhor usar Melhor usar alta fusão do que a outra? A outra ela permite a penetração da água Como esse fio fica dentro da água A de alta fusão não permite Pessoal, vocês vão dizer no comentário aqui Vocês já viram falar dessa tal fita de alta fusão, tá? Mas o acabamento aqui, ó Tá vendo? É bem bacana E essa bomba aqui é três fios Por que isso, Ed? São um fio é o positivo É o contínuo Certo O outro é o que dá a partida E o outro dá a continuidade Um fio é somente pra partida E qual que é a diferença? Tem umas bombas que só tem dois fios Essas aqui tem três Capacitor interno dentro da bomba Ah, mas Quando a bomba tem um capacitor interno Qual que é o problema? A dificuldade de poço com pouca vazão A bomba ela trabalha com água rasa Perto dela Aham Aquece e acaba queimando a bomba É ideal mais pra poços que Tem uma vazão grande Vai permitir uma refrigeração maior Uma refrigeração Então poços grandes normalmente é dois fios O capacitor é interno Dá pra usar tranquilo E poços menores que é esse caso aqui Deixa eu ver se a gente tem aqui Ah, e tem uma Aí é a caixinha É uma caixinha de controle, né? Então tem aqui a caixinha Ó, essa aqui é de meio cavalo Tem o capacitor aqui, ó 20 milifaraday E o protetor térmico aqui de 5 amperes Tá? É 220 Com potência de meio cavalo Tá? E aqui um botão de acionar Bacana Deixa eu ver aqui Tem um catálogo Vamos abrir aqui Abre aqui pra mim De onde aí, por favor? Então ele usou aqui, ó Dois fios De dois milímetros e meio E usou um terceiro fio Que seria pro capacitor Tá? É... Pra fazer essa ligação E esse terceiro ponto aqui é o que? Ele seria o fio terra Ah, sim Pra, no caso, fazer a aterramento, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o catálogo Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu achar aqui Eu já mostro pra vocês Especificações técnicas Deve estar lá pro final Se tiver aqui Aqui, pessoal, ó Essa aqui é a curva da bomba Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá? Então, ó A curva da bomba Ela vai dar o rendimento Você vai pegar De acordo com a profundidade Tá? Você vai ter a vazão Em litros por minuto Tá vendo, ó Então, por exemplo Se você quer trabalhar Com 20 litros por minuto Ela vai dar uma pressão Aqui em torno Dos 45 Metros de pressão Tá? Já, já eu mostro pra vocês Estamos continuando aqui Então, aqui, ó É 32 Colocou a redução E tá com um tubo de 25 Certo? Fazendo o acabamento aqui E depois vai fazer A amarração da bomba Tá? Esse bombeador, ó Aqui tem algumas informações aqui Interessante, ó É, pressão máxima dele Vai dar 50 metros Tá? O poço aqui Tem 120 metros Porém, tá com água Na faixa aí Dos 35 metros Ok? A gente vai colocar Então, 35 metros Quer dizer Só que Durante a subida da água Você vai ter algumas perdas Então, eu vou colocar aqui Em torno de 40 Tem que calcular Eu não cheguei a calcular Mas, considerando 40 Ela vai bombear aqui Em torno de 30 litros por minuto Certo? De acordo com as perdas Se as perdas forem maiores Ela vai bombear aqui Por exemplo 20 litros por minuto Tá? Então, aí você vai pegar Essa vazão Por exemplo 20 litros por minuto Vai multiplicar por 60 Daria aqui 1200 litros por hora Tá? Dependendo Da profundidade do poço Tá? Se o seu poço Por exemplo Tiver 40 Se tiver mais uns 5 de perdas Você caminha aqui, ó Encontrou a curva Você vai descer E vai achar mais ou menos A vazão Seria aqui uns 18 18 Vezes 60 E acharia A vazão aqui Mais ou menos Tá? Então, a tabela aqui, ó Que ajuda o pessoal A calcular a questão De bitola de fio Então, a primeira coisa Você vai pegar Qual que é a corrente Essa aqui Tá trabalhando É uma corrente de Meio cavalo Deixa eu pegar aqui Eu acabei de falar Ali na placa Já esqueci Deixa eu olhar ali É... Amperagem 5 5 amperes Então, seria essa menor aqui Você vai olhar 5 amperes Distância do motor Ao painel de distribuição Certo? E você vai olhar, ó Por exemplo Até 40 metros Tá marcando 2,5 Tá vendo? Até 100 metros Seria um bitola de 6 E assim por diante Isso aqui É a tabela Que é utilizada Pra fazer essa Essa colocação Aqui tem um esquema elétrico Tá vendo? Do sistema de ligação monofásico A cor dos fios E onde vai ser ligado É bem simples, tá? Esse aqui é uma Motobomba da Intel Machine Ok? Então, é bem Bem bacana aí Acho que é bem simples O pessoal tá fazendo a amarração, ó Amarrando mesmo uma corda Pra manter a sustentação, tá? O peso da bomba É sustentado pela corda Não é pela fiação Nem pela tubulação Tá? E vai ser ancorado Aqui na parte de cima Beleza? Então vai ser utilizada Essas barras iniciais E depois com a mangueira Ah, e com a mangueira Pessoal de poço Ela tem que ser mais reforçada Esse modelo aqui, ó É o que a gente chama de PMD Que é o polietileno De média densidade Ó, tô apertando ele aqui, ó Ó, não consegui nem apertar Olha a espessura da parede, tá? Porque ele é mais resistente Esse tubo aqui É de 20 ou 25, Carlão? De 20 É de 20, tá? É bem Pra vazão bem pequena Certo? E tá sendo utilizado aqui Já já eu mostro pra vocês Como é que a gente vai descer E o poço tá aqui Tá? Tem aqui o O Carlão tá colocando aqui Tá colocando junto com a corda Tá? E aí tá colocando o fio aqui Ó, gente Tão tarde bonito, ó Carlão, você vai fazer o que Com essa água aqui? Vai irrigar Só pra dar alimentação Pros animais Os animais e a casa Só pra suprir a casa, né? A vazão Não é tão alta Então tá colocando aqui Amarrar só na boca do cano aqui, né? O quê? Amarrar aqui de novo É Já baixou um pouco, ó Já faz acabamento na fita Só pra não ficar soltando ali, né? E aí já vai encaixar o outro Tubo aqui E aproveitando E aí, pessoal Feita a instalação Tá jorrando a água, né, Carlão? Aí, ó Agora tem que medir pra ver Quanto que vai dar de água Vou pegar o balde lá, né? Tem um balde aí, será? Vou pegar um balde Vai ficar mais forte, hein, Carlão? Um pouco Pessoal, pegamos um balde aqui, ó É Doze litros E aí vamos ver quanto tempo que demora pra encher aqui Tá? Vamos ver conferindo aqui se é de dez Se é de doze Tá cheio de doze, não? É Tá Pessoal, estamos com um balde aqui de doze E vamos marcar no cronômetro É de estar aqui, ó Um, dois, três E vai Tá? Então doze litros Vocês vão contar quantos segundos demora Pra encher aí os doze litros O poço parece que tá nos Quantos metros mais ou menos de água que deu ali? Uns trinta e cinco, quarenta Mais ou menos trinta e cinco Deu na água por aí, né, Carlão? Aí vamos ver, ó Quanto tempo tá enchendo aqui E depois de um certo tempo A gente vai fazer o teste Pra ver quanto que abaixou Ó, trinta e quatro Tá de noite já Lembrando, pessoal A bomba de meio cavalo, não é isso? Ó, quase enchendo aqui A gente vai ver quantos segundos, ó Demora pra encher doze litros Tá? Na hora que derramar Pronto, praticamente um minuto Aí, como que é feita a conta? Um minuto, doze Agora O Ed vai pegar a calculadora ali, ó Ele vai pegar Doze vezes sessenta É, já dá direto, né? Ou seja, doze litros Vezes sessenta Vai dar setecentos e vinte litros por hora É o que essa bomba tá jogando aqui Tá bom? Quando a vazão é grande Você tem que usar um recipiente maior No nosso caso aqui A gente utilizou um recipiente pequeno Daqui a um certo tempo A gente volta e refaz o teste Lembrando Que o correto É você fazer o teste Três vezes Pra tirar a média, tá? Por conta de erro